Uma medida publicada hoje libera o uso do modo avião, aquele que não permite ligações e acesso à internet em todas as etapas do voo. Mas para isso, as empresas aéreas vão precisar comprovar junto à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que a medida não vai colocar em risco a segurança dos passageiros. As companhias aéreas vão poder oferecer mais um serviço aos clientes. Aparelhos eletrônicos, como tablets e celulares, agora podem ser usados durante todas as fases de um voo. Mas sempre no modo avião, aquele que não permite ligações e acesso à internet. E isso é muito bom. Eu acho que facilita a vida do passageiro. E nesse mundo em que a gente é tão dependente de comunicação, eu acho que é importante. Os passageiros também vão poder manter, antes das decolagens e impousos até o desembarque, os equipamentos eletrônicos ligados no modo convencional. No caso dos celulares, por exemplo, isso significa que o passageiro vai poder fazer ligações e usar a internet. A norma da ANAC segue um padrão internacional adotado nos Estados Unidos e na Europa. Mas para as mudanças entrarem em vigor, as companhias aéreas vão ter de provar que o sistema de comunicação e navegabilidade da aeronave não vai sofrer interferência e que a segurança do voo e dos passageiros não corre risco com a nova forma de usar os aparelhos eletrônicos. Só depois dessa comprovação é que a ANAC vai aprovar o pedido das companhias aéreas. Para a Delvin Roberto, esse serviço vai oferecer mais opções aos passageiros durante os voos. Tem gente que dorme, tem gente que lê livro e tem gente que usa o celular. Então, não vejo, assim, a partir do momento que não houver nada que possa ocasionar algum problema, algum risco, eu acho uma boa.